Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta com mais uma receitinha de mãe E hoje a nossa receita é nada mais nada menos um delicioso pavê gente Que é de deixar vocês com água na boca e ir lá na cozinha correndo e fazer essa sobremesa maravilhosa Vale super a pena pessoal, mas antes se você não for inscrito já se inscreve no canal Deixe aquele joinha, divulgue com os amigos Não esqueça de estar clicando no sininho Porque vocês estão clicando no sininho, vocês recebem todas as notificações Porque todos os dias estou mostrando novidade para vocês Então sem mais conversa, vamos começar a nossa receitinha E agora nós vamos fazer a nossa cobertura Então nós vamos colocar 200 gramas de chocolate meio amargo E uma caixinha de creme de leite Já com o fogo ligado, tá bom pessoal? Agora nós vamos mexer até derreter por completo Tá vendo pessoal? Derreteu por completo Começou a dar uma fervura, tá vendo? Aqui ó, dos lados Então a gente já desliga o fogo Vão esfriar nessa cobertura Para dar continuidade à nossa receita E para começar a nossa receita Com o fogo desligado A gente vai colocar aqui na panela Uma caixinha de leite condensado Duas colheres de sopa de amido de milho Uma caixinha de creme de leite E uma gema Vamos mexer bem Vou pegar a espátula Que é melhor pegar assim dos lados Mexi bem Agora nós vamos acrescentar 400 ml de leite Vamos acender o fogo E vamos ficar mexendo aqui Até dar o nosso ponto Tá começando a ferver, tá pessoal? Sempre mexendo Já engrossou pessoal, tá vendo? Tem que mexer bem Para não queimar o fundo E estragar a nossa sobremesa, né? Vou deixar aqui por uns dois minutinhos Para cozinhar bem o amido de milho Depois que começo a engrossar Agora vamos desligar o fogo E dar continuidade à nossa receita Bom gente, agora nós vamos montar a nossa receita Aqui eu coloquei Meia xícara de chá de leite Vou pôr aqui para vocês verem, né? E aqui eu tenho um pacotinho Tá vendo? Ó, desse aqui De bolacha Maria Se for necessário A gente vai colocar aqui Um pouquinho do nosso creme É um pavê bem fácil Sem segredo nenhum, gente E fica muito bom Você está fazendo aí Na casa de vocês Com a família Vamos molhar o nosso biscoito no leite Dessa forma aqui, ó Para colocar nas laterais A gente corta assim O biscoito no meio, né? A nossa bolachinha, ó E coloca aqui na lateral Colocar mais uma camada do nosso creme E assim, pessoal Nós vamos fazer até terminar E se for necessário usar mais bolacha Tá? Aí eu falo a quantidade certinha, tá bom? E lembrando que a última camada Termina em creme E aqui, né? Já esfriei a nossa cobertura Agora nós vamos colocar aqui por cima, pessoal Olha só que cobertura maravilhosa, gente Com o auxílio de uma colher Nós vamos dar uma boa espalhada Para finalizar, a gente vai colocar Aqui por cima, né? Para decorar Para ficar mais crocante Esse pavê maravilhoso Flocos de chocolate E o floco de chocolate É a gosto Se não vale a pena, né? Essa sobremesa maravilhosa, gente E agora nós vamos levar na geladeira Por umas 4 horas Porque tem que ficar bem geladinho E bem mais firme E depois eu volto para mostrar o resultado final Bom, pessoal E a nossa sobremesa Esse pavê maravilhoso já está pronto Agora a gente vai cortar um pedaço, né? Para vocês verem o resultado bem de pertinho Dessa sobremesa maravilhosa Gente, vou pegar aqui, ó Ó, que é bem cremosa E olha só, pessoal A nossa sobremesa Silvaraqueira Então essa foi a nossa receitinha de hoje Espero muito que vocês tenham gostado Faça aí na casa de vocês Que esse pavê será sucesso garantido Tá bom, pessoal? Mega beijos Fique com Deus E até a próxima Tchau